Olá, começa agora o Alba Debate. Eu sou Luiz Fernando e hoje vamos conversar com a deputada federal Lídice da Mata, relatora da CPMI, das fake news e o jornalista, editor do Bahia Notícia, Fernando Duarte. Vamos começar com a deputada federal, que também foi senadora, deputada estadual, vereadora, prefeita, tem uma vasta experiência na política e agora encara essa missão dada pelo Congresso Nacional de apurar os fatos relacionados às fake news, sobretudo nas eleições de 2018. Deputada, em que pé está esta relatoria, em que pé está a comissão? Olha, nós estamos, esta semana estaremos realizando a terceira sessão. O nosso grande desafio ainda é existir a CPMI, porque todos os dias o governo, o PSL, partido do presidente da república, ele faz uma obstrução muito cerrada, muito intensa e nós até então não estávamos tendo uma mobilização dos outros partidos para fazer frente a esta obstrução. De maneira que até agora, em duas sessões, a gente só conseguiu aprovar no primeiro dia nove requerimentos e no segundo dia ler o plano de trabalho. Amanhã nós vamos fazer uma primeira tentativa de composição com o partido do governo, com o PSL, pela manhã cedo, vamos ter uma reunião, para tentar entender o que é que eles querem, o que é que eles querem negociar com a obstrução. E a partir daí, nós vamos decidir também a nossa estratégia de enfrentamento disso. Uma primeira movimentação que nós fizemos esta semana foi visitar todos os líderes partidários para solicitar um apoio maior na sua bancada. Ou seja, se os deputados e senadores daquele partido não estiveram presentes até então, pedir que rebovessem esses parlamentares e colocasse outros que estivessem mais disponíveis para o trabalho da CPMI. Eu acho que deu certo. Esta semana a gente vai ter mais gente da oposição, também conseguimos algumas vagas para ajudar a participação da oposição. Vamos ter de novidade a presença da deputada Jandira Feghali, que é líder da minoria. Vamos ter também um representante do PSOL, ambos como suplentes de um dos partidos, se não me engano, do PP. E vamos ter também, do outro lado entrou o Eduardo Bolsonaro, nós temos os dois filhos do presidente da república nessa CPMI, o que demonstra que tanto o PSL quanto o governo e talvez a família do presidente Jair Bolsonaro esteja muito atenta e muito tensionada com a existência da CPMI. O Fernando é editor de um dos maiores sites aqui da Bahia e eu queria saber dele, antes de nós continuarmos a pauta sobre as fake news no Congresso Nacional, sobre a CPMI, como é que dentro do jornalismo, dentro de um veículo de comunicação, a gente consegue controlar, mediar e evitar que seja propagada fake news? O grande desafio da imprensa é fazer com que as fake news deixem de existir, porque a gente não consegue eliminá-las, mas a gente consegue, com o jornalismo sério, coibir que elas se proliferem, como a gente apurando aquela determinada informação, fazendo a checagem do fato, que é algo que é mínimo, é essencial no jornalismo, mas que depois de algum tempo acabou se perdendo. O grande problema é que as pessoas também trabalham com uma espécie de descredibilização da imprensa e isso provoca um grande problema, porque as pessoas usavam a imprensa para confirmar uma determinada informação e a partir do momento da descredibilização da imprensa elas passam a olhar aquela informação como uma informação que pode vir a ser falsa. Não estou dizendo que a imprensa não erra, a imprensa erra, mas é muito mais fácil dentro daquele mecanismo de checagem, de averiguação dos fatos, que a gente consiga publicar uma informação precisa do que a informação que é falsa, que circula principalmente nos subterfúgios da internet, no submundo da internet, nas redes sociais como o WhatsApp, principalmente o WhatsApp, mas também outras redes como o Facebook, como o Twitter, que acabam potencializando o alcance da mentira que sempre esteve presente na política, mas que agora tem uma nova repercussão, já que ampliou o alcance dessas informações falsas. Deputada, dentro disso é possível, na verdade, vocês aprovaram algum requerimento convidando veículos de comunicação, representantes de veículos de comunicação ou apenas de redes sociais, WhatsApp, Instagram, Twitter? Como é que está sendo feito isso? Já tem requerimento aprovado nesse sentido? Sim. Os primeiros requerimentos que foram aprovados são aqueles que convocam as empresas. E há uma diferença entre convite e convocação. A convocação faz parte da linha de investigação. Então, ela acontece igual a um júri, igual a um processo investigativo policial. O que é convocado não tem o direito de não ir, vai ter que dar explicações, etc. O convocado, ele não tem contato com outro convocado que vai depor também, para não combinarem, obviamente, respostas, e nem ouvirem o que um falou em relação ao outro. E, ao mesmo tempo, nós temos a fase das audiências públicas, que justamente você convida. Nessa área da audiência pública, nós temos a convocação da BI, nós temos a convocação ainda não aprovada, mas nós já temos proposta para o convite à BI, o convite à Associação Brasileira de Jornalistas Investigativos. Nós estamos recebendo muitas sugestões de novos meios de comunicação, porque temos também jornalistas de determinado jornal que fez denúncia, jornalistas de outros meios de comunicação que participaram de investigações. Eu ainda não estou dizendo os nomes porque não tenho todos, não quero dizer só de um. Mas, sem dúvida, a linha de investigação vai ter necessidade de usar muito os meios de comunicação que eventualmente divulgaram a existência das fake news. O objetivo da CPMI, da fake news, é focado na eleição de 2018, ou é tentar evitar que o problema se repita em outros processos eleitorais? São quatro os objetivos escritos no requerimento. A ameaça à democracia, então é a existência de novos fake news, a manutenção da proliferação de fake news como uma ameaça à sociedade e à existência do Estado Democrático de Direito. As eleições de 2018 também estão colocadas como necessidade de investigação, e aí mais duas questões que não estão ligadas diretamente a isto, que é o cyberbullying, que acontece com qualquer pessoa e especialmente com famosos artistas, etc. Por isso, nós já temos requerimentos convidando esses artistas para falarem sobre as suas experiências. E há investigação a respeito da prática de aliciamento de crianças ou segmentos vulneráveis para serem, na prática, vítimas de crimes de suicídio, autoflagelação, coisas que recentemente também ficaram muito expostas como uma dessas ferramentas, que é a baleia azul. Quando aprovada a CPMI, ela tinha um objeto específico e ele foi se ampliando ou desde o início já tinha todo esse escopo aí de investigação? Desde o início tem essas quatro linhas de investigação. Inclusive o deputado Elmar, que é deputado aqui da Bahia, líder do DEM, apresentou um requerimento para convidarmos a ministra Damares que espontaneamente quer depor nessa área aí dos crimes contra a infância. Porque o PSL, deputados do PSL, dizem que era preciso cumprir o regimento e que talvez a CPMI tivesse perdido o objeto. Quando eles alegam isso, argumentam isso, seja via veículos de comunicação ou por meio das suas redes pessoais, eles estão incidindo em fake news? Certamente, eles estão tentando fazer fake news. Eu disse a eles logo no primeiro dia de trabalho em que eles foram juntos para afirmar que essa CPMI tinha um objetivo que era a regulamentação da imprensa livre e que se tratava da CPMI da censura. Eu disse, olha, só posso imaginar que vocês estão criando uma fake news aqui. É uma prática muito comum do PSL bolar, na linguagem popular, criar um bordão a respeito de um determinado assunto, que é, em geral, mentiroso, e tentar caracterizar aquela ação parlamentar com base naquele bordão, que isso serve para passar essa notícia nas redes sociais daquela maneira. Então, certamente, eles estão usando isso nas redes sociais deles, dizendo que a CPMI não tem objeto e que a CPMI é uma tentativa de censurar a imprensa livre. Não vão sustentar isso, até porque os principais meios de comunicação no Brasil, hoje, combate a fake news. As grandes redes de televisão, algumas delas, os grandes jornais ainda escritos, também combatem e têm demonstrado a busca desse apoio a nós. Os sites também. Os sites também. Os sites também, é verdade. Os sites, até o Fernando Duarte tinha, antes de eu falar, ele já tinha qualificado como é que isso ocorre no seu site. muito bem relatado isso. Mas, então, esse bordão, esse fake news de divulgar essa ideia não foi adiante e acho que não vai prosperar. Mas é sempre assim que eles usam. E nós já estamos até nos preparando para receber outros ataques dessa natureza nas redes sociais deles. Nós vamos encerrar agora o primeiro bloco do Alba Debate e voltamos em instantes com novos assuntos. Vamos continuar no tema porque tem bastante coisas ainda para nós explorar, bastante informações. Obrigado. Voltamos já. Voltamos para o segundo bloco do Alba Debate com os convidados, deputada federal Lidice da Mata e jornalista e editor do Bahia Notícias, Fernando Duarte. Deputada, nós ouvimos aí, inclusive, o senador, que é presidente da CPMI, Ângelo Coronel, que foi ameaçado. Inclusive, essa ameaça gerou uma investigação que chegou até quem o ameaçou. Qual é o ambiente para se promover uma CPMI, investigar crimes como fake news, dentro de um universo que a gente tem tão duro, tão forte, tão dividido e tão visceral? As pessoas estão se tornando violentas no Brasil, coisa que não era há bem pouco tempo atrás. Como é que a senhora lida com isso na relatoria? Olha, nós estamos iniciando. Nós todos temos consciência de que esse tipo de ação pode começar. Ele não é novo. No período do impeachment da presidente Dilma, nós sofremos muito, especialmente as mulheres, sofreram muitos ataques e as investigações nem sempre foram tão rápidas. Agora, com o coronel, houve a investigação, foi identificada. Eu acho fundamental que qualquer dessas denúncias nós tenhamos ação para investigar e para apurar. entreguemos o caso à Polícia Federal, no caso à Polícia Legislativa Federal. Por quê? É preciso que essas pessoas percebam que há punição e que nós não podemos alimentar este clima. Este clima que é de ódio e que alguns podem achar que é irrelevante, mas vai que isso se torna uma ameaça real e nós não devemos estimular que isso aconteça. A CPMI já avaliou o que pode... O resultado final dela pode, por exemplo, indiciar pessoas que promoveram e que propagaram a fake news? Isso é uma das possibilidades da CPMI? Claro, claro, é uma das possibilidades. De vez em quando pergunto, pode sair alguém preso? Eventualmente pode, mas não é o desejável que a gente encontre uma situação desse jeito, mas que possa indicar ao Ministério Público a abertura de processos, mesmo a Polícia Federal, pode, a partir daquelas denúncias também, realizar a continuidade do processo, ou mesmo o Congresso Nacional possa ir adiante nessa proposição. O que eu acho é que essa CPMI, ela traz uma questão muito palpitante para a vida da sociedade atual, que é o fake news. O bullying também é uma outra área que é muito sensível. As pessoas estão sofrendo bullying, estão sofrendo principalmente adolescentes nas escolas, o que antes era um apelido maroto, brincalhão, que saía da escola, saía do fundamental, já na universidade ele não via mais falar, agora pode se transformar numa questão séria, inclusive que leve a uma depressão de um jovem estudante numa situação dessa. Então, são casos muito graves que nós temos que investigar. E veja, respondendo também a você, Luiz Fernando, quando se diz que o objeto é amplo, o deputado Felipe Barros entrou com essa ação junto ao Supremo Tribunal. E o Supremo Tribunal de pronto respondeu que não é verdadeiro. O fato em si é a existência da fake news. Como ela vai incidir, basta abrir os jornais e alguns meios de comunicação e ver as denúncias existentes concretas de que esse fake news existiu. Ou pelo menos printar, como se diz, fotografar os fake news que nós recebemos, as fake news que nós recebemos via WhatsApp. E este instrumento, essa ferramenta, esta ação do WhatsApp, terminou se transformando em uma das mais perigosas. Porque é uma rede fechada, as outras pessoas não têm acesso, em geral, grandes comunidades, porém, é por onde mais se espalha a notícia falsa. É possível controlar isso na atribuição da responsabilidade? Por exemplo, nada impede que alguém que vote na senhora, que goste da senhora, faça, promova e distribua uma fake news sobre um adversário político. A senhora seria responsabilizada por isso. Como é possível identificar isso? Existem mecanismos? Existem instrumentos? Isso está sendo pesquisado pela CPMI? Porque existe, de fato, núcleos montados por candidatos para distribuir fake news. E existe também aquela coisa que é o boca a boca, o espontâneo de alguém que é entusiasta de uma eventual candidatura, de alguém que não tem responsabilidade sobre isso e que acaba sendo propagado e ele é acusado de distribuir. Inclusive, pode acontecer um jogo contrário, né, de uma pessoa pensando e fazendo conjecturas de eu vou promover uma fake news contra mim mesmo para que eu possa me sair como vítima e aí... É, mas veja bem, o que antes existia era o boato falso. Sempre conto esse caso que tinha um político conhecido aqui na Bahia que ele dizia que ele ia num bar mais frequentado daquela cidade, pequena, e lá ele plantava um boato contra o seu adversário, contra a família do adversário e assim por diante. Mas aquele tipo de controle, ele se espalha na cidade, mas ele tem um certo controle. Primeiro, o tempo de espalhar. Já no meio do caminho você podia identificar e impedir que ele crescesse, né? Agora não. O que agora é algo bem mais elaborado. É você criar uma notícia que vise a desconstrução da imagem de um determinado político e faz isso criminosamente, contratando empresas, contratando ferramentas como os robôs, né, e fazendo isso com o objetivo de destruição mesmo daquela imagem e de conquistar uma outra posição. Nós sabemos, até dos filmes que vemos, o nível de intriga que existia e que existe numa eleição presidencial, por exemplo, de um grande país como os Estados Unidos. Mas o que se tem agora é uma coisa num nível muito mais elevado. Por exemplo, as empresas não são nem nacionais. A utilização dessas empresas se dá, às vezes, com base na construção de notícias fora do país. O Facebook e o WhatsApp são da mesma empresa, né? Pertencem ao mesmo grupo, embora tenham ações diferenciadas. Mas em alguns países que nós não somos os únicos a investigar a Face News nem a sofrer com elas. A França, agora, já está adotando uma política, já tem lei que determina se chegar até uma rede social em que houve, através dela, a propagação de uma fake news, a rede social é duramente mutada. Você não tem apenas a responsabilização da pessoa, mas também da rede que compartilhou. Ela passa a ser corresponsável, né? Como se diz na linguagem jurídica, lides com sorte, né? Ela tem uma compartilha de responsabilidade. Então, é muito importante que a gente comece a pensar sobre isso. Porque também fica fácil para as empresas dizer, não tenho nada a ver com isso, né? Mas nem sempre ela não tem nada a ver com isso. E vai ser difícil a gente identificar se ela teve ou não teve alguma coisa a ver com isso. Então, o grande problema agora é a gente conseguir identificar de onde veio, de onde partiu e começar a punir ou compreender de forma, conseguir fazer um diagnóstico profundo da maneira como ocorre a fake news, para que a gente possa ter uma legislação que seja capaz de coibir. É claro que todos estamos interessados em manter a liberdade de expressão. Mas uma coisa é você xingar alguém na rede social. Aí é liberdade de expressão. A pessoa que xingou pode receber de volta ou um outro xingamento ou um processo. Mas a fake news não é isso. É a criação de uma notícia falsa sobre alguém. É dizer que alguém fez algo que ele não fez. Ou é pegar uma notícia verdadeira e, em torno da notícia verdadeira, você criar uma falsidade grande, que, aliás, é o que a gente vê todos os dias. Hoje mesmo eu recebi de manhã uma notícia no zap que a ideia geral pode ser verdadeira. Mas eu acho que o desenvolvimento da notícia, como ela se dá, não é verdadeira. Mas aí você tem que correr atrás para confirmar se é, se não é, chegar na fonte, para poder depois... Então, a vida do jornalista passou a ser muito mais difícil e mais arriscada. Quem perde mais com a fake news? O cidadão ou a democracia? Os dois juntos. Porque a democracia deve servir à cidadania, ao cidadão. O cidadão tem o direito de formar a sua opinião. E a grande ameaça é a democracia porque as notícias falsas, ou como está se chamando, a desinformação, ela forma uma opinião errada e leva o cidadão a erros. Então, os dois estão perdendo muito. E, principalmente, a democracia fica posta em risco. A grande pergunta é se nós vamos conseguir voltar a ter eleições diferentes da que nós temos hoje. Nós vamos encerrar agora o segundo bloco e voltamos no terceiro para concluir esse bate-papo que poderia levar horas aqui com a deputada federal Lítice da Mata e o jornalista Fernando Duarte. Estamos de volta para o terceiro bloco do Alba Debate, com a deputada federal Lítice da Mata e o jornalista editor do Bahia Notícias Fernando Duarte. Deputada, a CPMI não tem esse objetivo, mas ela pode promover, produzir algo que interpele ou faça com que a chapa Jair Bolsonaro e Mourão sejam caçadas? Olha, a CPI a gente sabe como começa, não sabe como acaba. Isso é um bordão de todo o parlamento. Em tese pode tudo, mas isso tudo é em tese. Agora, se nós chegarmos a uma investigação, por exemplo, que indique uma participação dessa, alguma medida terá que ser tomada. Esta é a grande preocupação do PSL? Eu creio que a grande preocupação do PSL é essa. A grande preocupação do PSL é também quem promoveu esse material falso, porque não é possível o nível de agressividade que esteja acontecendo na casa em função dessa CPMI. E mais destacado ainda o fato dos dois filhos do presidente participarem desta CPMI. Fala-se muito de que é justamente o fato do Carlos Bolsonaro poder ser convocado. Pode ser convocado? Pode. Pode ser convocado. Para isso, nós precisamos ter voto suficiente para convidá-lo, para convocá-lo, para que ele preste esclarecimento, já que ele foi o coordenador da campanha de redes sociais do PAI. Mas, veja bem, tudo isso eu creio que seja um processo a posteriori. Por enquanto, nós estamos na primeira etapa, que é que a CPMI funcione, e funcionando ela consiga atrair, trazer especialistas para conceber o que é fake news e que a gente possa, identificando pouco a pouco os caminhos em que isso ocorre. Tem muito boato, que podem ser verdadeiros, que, por exemplo, em Brasília tem um bunker do PSL só voltado para fazer fake news e identifica-se, sai boato de quem é que controla isso, quem não é, mas vamos ver. Frota, por exemplo, disse na Câmara abertamente que ele sabe quem foram as pessoas que promoveram fake news na campanha, porque ele participou da campanha. Quem sabe a gente consiga convencê-lo de que ele deve falar isso na CPMI para todo o Brasil. A gente podia aproveitar e mudar um pouquinho de assunto, porque eu achei uma engraçada coincidência quem são os dois principais nomes da CPMI da fake news. São dois aqui da Bahia, o Ângelo Coronel e a senadora Lítice da Mata, que acabaram tendo momentos de tensão no processo eleitoral de 2018. Isso é uma prova que já foi superada essas tensões entre Coronel e Lítice, lá aqueles resquícios do período que não sabia se a senhora seria candidata ao Senado novamente e Ângelo Coronel acabou com a vaga? Olha, na política não existe essa história de definitivo, né, conflitos definitivos, a não ser quando a situação está num campo muito diferente. Tanto eu quanto o Coronel estamos os dois da base do governo de Rui Costa e de Wagner no início. Portanto, temos relações normais, políticas, nos tratamos, e agora na CPMI faremos um trabalho coordenado, organizado, o máximo combinado, porque se não combinar o jogo do presidente com o do relator, o da relatora, embola a CPMI. Então nós vamos trabalhar juntos, sim. É possível, e aí já entrando nesse assunto de eleições, de política nossa do dia a dia, é possível, a senhora vê como possível a manutenção desse mesmo escopo, desse mesmo grupo, agrupamento político nas eleições de 2022, e mais do que isso, em 2020 se consegue harmonizar nas municipais esse ambiente político? Olha, municipal não dá, né, a gente tenta, mas é muito difícil numa base tão ampla que não haja uma disputa entre os partidos que estão na base. O que é importante é que essa disputa seja livre. Há algumas referências. O governador provavelmente não participará para ajudar uma campanha de um candidato que não votou nele nas eleições. Isso, dentro do conselho político, nós haveremos de normatizar. É claro que tudo isso, a política não tem regras muito definidas nessa questão de disputa. Isso no município. Os partidos fazem um esforço, mas se não houver disputa interna, ninguém cresce. A situação permanece como está. Não pode surgir nenhum candidato novo no município que passe para um dos partidos. Isso não existe. Quanto ao grupo geral em 2020, eu acho que isso depende muito das candidaturas que se construírem para o presidente da república. Porque elas geralmente dão o tom geral, a organização geral em torno dos estados, de como vai se organizar nos estados. É claro que a gente defende que isso permaneça, torce, mas vamos chegar lá. A senhora é a favor de uma reforma eleitoral que de fato unifique as eleições? Ou acredita que esse modelo ainda tem lenha para queimar? Eu acho que o processo no Brasil, do jeito que se dá, ele é muito caro e é ruim. De dois em dois anos nós temos eleições com essas características. Se era para ter tanta eleição, eu acho que devia ser como é no resto do mundo, que são as eleições parlamentares dissociadas das eleições executivas. Então, você tem primeiro a eleição parlamentar e, a partir da formação daquele número de cadeiras, você vai para uma eleição presidencial ou uma eleição executiva. Mas acho muito difícil, porque nos países parlamentaristas é assim. Você vê agora que em Israel a disputa, o partido progressista, digamos assim, de centro, passou o partido de direita, duas cadeiras. E a formação do governo está aí e como isso vai ser definido. Nos presidencialistas, o modelo é sempre muito complicado. E eu espero que a gente possa evoluir para uma coisa mais mista. Nos Estados Unidos, por exemplo, que é sempre usado como grande referência de presidencialismo, você não tem uma eleição presidencialista como tem no resto da América Latina. Você tem uma eleição que é uma eleição direta, mas tem os colégios eleitorais que, no final, é que dá as cartas para a decisão do presidente. O presidente Trump perdeu na eleição direta. Quem ganhou foi Hillary, mas nos delegados ele termina ganhando. Então, isso eu não vejo com muita simpatia o modelo americano, não acho que seja o melhor, mas nós precisamos encontrar um meio termo. E aqui no Brasil se fala muito de unificar todas as eleições, de vereador a presidente da República. Às vezes tenho dúvida, porque acho que isso pode também monopolizar a eleição. Quem ganha a presidência da República monopoliza politicamente o país inteiro com essa dimensão que tem o nosso país. Eu não acho isso positivo. Mas admito pensar nessa hipótese, porque realmente todo esforço nós temos que fazer para diminuir o custo eleitoral no Brasil. Você falou da reforma, Luiz. A reforma da Previdência passou no Senado ou vai sofrer algum tipo de modificação voltando para a Câmara? Vai ter novo embate lá? Embate nós não vamos negar, nós não vamos deixar de fazer. Acho que dificilmente e infelizmente mudaremos o resultado. Vai continuar sendo uma reforma profundamente contra os mais pobres no Brasil. É o discurso de que era a reforma para tirar privilégios que se iniciou na propaganda eleitoral, na propaganda presidencial, ela não se mantém. Muito difícil um trabalhador hoje não estar consciente de que essa reforma é uma reforma que vai prejudicá-lo. Tem outras reformas aí que o governo tem incitado, ou pelo menos dito que fará, como a tributária e outras tantas. Como é que está o ambiente no Congresso Nacional, ponto um? O ponto dois é o ambiente Congresso e Executivo, Plano Alto. E o ponto dois, as relações de emendas, de distribuição de cargos, mudaram? Olha, o que mudou um pouquinho mudou no início. Agora a gente vai vendo toda a movimentação para não ter mudanças. Por exemplo, o filho do presidente da República, há dois meses atrás, seria largamente derrotado para embaixador dos Estados Unidos. Mas o que tudo que se fala com bastante intensidade no Plano Alto é justamente as negociações existentes de troca de cargos, de liberação de recursos, para que ele seja aprovado. E parece que muitos já cederam à sua resistência anterior. Então, infelizmente, essa é a prática e essa é a prática que vai ser mantida. Porque esse governo não tem nenhuma coerência, não tem nada de sério, o governo Bolsonaro, infelizmente para o Brasil, não tem nada de sério. Tem um presidente da República sem compromisso com as pautas do desenvolvimento do país. Tem um ministro da Educação que é um escárnio com a educação brasileira, que além de tudo não sabe escrever, mas que realmente comete erros de português absurdos, que é uma referência muito negativa para quem é ministro da Educação. Mas, mais do que isso, tem atos deseducados permanentemente nas suas redes sociais. Agressivos, agride as pessoas. O ministro do Meio Ambiente foi responsável pela maior crise internacional que o país já viveu nos últimos 15 anos, pelo menos. nunca a imagem do Brasil no exterior esteve tão comprometida como está agora. E por responsabilidade de um janotazinho extremamente autoritário e imperativo, que acha arrogantemente que a opinião dele é essa e pronto, acabado. vai ter que voltar atrás de algumas posições, porque senão o Brasil perderá muito. Fala-se que o presidente da República vai abrir a conferência da ONU falando sobre o meio ambiente. E todos estamos muito tensos e preocupados de que nível de repercussão não vai ter a sua posição, se ela se mantiver nos marcos do que tem hoje. É uma ministra da área dos direitos humanos e da mulher, cuja primeira frase é dizer que a mulher devia ficar em casa. Então, é um governo meio contra governos, porque o discurso do governo é antissistema, é anti-instituições democráticas, é contra o Supremo, é contra o poder legislativo. Então, é meio esquizofrênico a existência desse grupo no governo. Eu acho que a senhora falou muita coisa e não citou como é que vai ser a tramitação da reforma tributária. Como é que vai ser isso lá na Câmara dos Dutados? A tramitação não está fácil, porque você veja bem, tem uma reforma na Câmara e a outra no Senado. Para começar, quando é que isso se encontra? Vai votar do Senado e vem para a Câmara e modifica tudo. Na verdade, são duas, já é um equívoco esse tipo de posição. Depois, todo mundo quer uma reforma tributária e todos acham que a coisa mais fácil do mundo é fazer uma reforma tributária. Não é. A reforma tributária, na medida em que ela faz mudanças fiscais, ela modifica também o formato de arrecadação do tributo e a distribuição desses tributos. Para os estados como os estados do Nordeste, que não são os maiores arrecadadores, os arrecadadores principais estão no Sudeste, Sul, destacadamente com São Paulo, se não há, na unificação dos tributos, se não há mecanismos de compensação, de redistribuição das riquezas arrecadadas, não é uma vantagem. As capitais brasileiras, por exemplo, estão no movimento, eu estive na Câmara de Salvador nessa última sexta-feira, porque estão os prefeitos de capital preocupados, porque eles perdem a autonomia tributária, eles perdem a autonomia arrecadatória. Então, como é que isso fica? Os pequenos municípios praticamente não arrecadam, eles vivem do fundo de participação. Mas as grandes cidades brasileiras, não, esta tem arrecadação própria, esta tem capacidade de autogerir-se. Então, é preciso discutir isso com muita calma, com muita tranquilidade. E se você olhar, eu até dou risada, porque todos os dias eu sou abordada, eu como todos os outros deputados e deputadas, por dezenas de rapazes e moças que ficam recolhendo assinaturas para dar entrada nas emendas. As emendas que estão postas, cada uma delas excetuam o setor da reforma tributária. Ou é a indústria, ou é o comércio, ou é o turismo, ou é a produção agrícola de tal forma, ou é a exportação, a importação. Tanta coisa que não tem como ter reforma tributária. Então, só você peneirar isso, já é um tempo grande que se gasta. Então, na minha opinião, reforma tributária é coisa para o próximo ano. E ela tem um pecado mortal, essa reforma tributária. Ela não pensa em novas fontes de realização. Ela não modifica o pensamento distributivo e não busca, digamos assim, a tributação extra dos mais ricos no Brasil. O que é que nós queremos com a reforma tributária? Acabar com a taxação sobre consumo, porque essa alcança pobres e ricos da mesma maneira. Nós queremos que os ricos paguem mais e os pobres paguem menos. E nisso a reforma não mexe. A oposição está apresentando algumas propostas que vão nessa direção. Senão, para que fazer reforma tributária? Apenas para unificar e desburocratizar? Isso não é um avanço em relação à mudança que nós precisamos fazer no Brasil. São muitos assuntos que estão sendo discutidos lá. Eu queria saber como é que está dentro da Câmara, deputada, as discussões em torno de tudo que foi divulgado pelo Intercept, pela Vasa Jato. Isso tem força? Qual a preocupação de um parlamentar com o Judiciário e com o Ministério Público que tem atuado como protagonista dos assuntos políticos do país? Como é que isso está lá? Como é que a senhora vê? O que está sendo feito efetivamente pelo campo político? Olha, realmente foi uma bomba a divulgação inicial e continua cada dia bombas que nos chocam mais. Desde você perceber uma atuação dentro do Ministério Público de pessoas com revelação de caráter perversos. Você fazer brincadeira com a morte de uma criança, de um neto do presidente, da mulher do presidente, do irmão do presidente. Isso demonstra um desvio de comportamento. Além disso, você percebe em outras divulgações, você já vê o conteúdo estruturante de poder. Quer dizer, o Ministério Público se deu uma tarefa não apenas de investigar corrupção, mas de montar um poder político eleitoral novo no Brasil. O que é escândalo, absolutamente escandaloso, porque isso se refere a uma atribuição inexistente no poder do Ministério Público. Então, é chocante ver a distorção que o Ministério Público se transformou, passou a ter, a partir da Lava Jato. É como se o poder emanasse dele e não do povo. E em nome dele devesse ser exercido. É essa a ideia que precisa. Eu acho que isso precisa parar imediatamente. O que está sendo feito para poder... Por isso se votou uma lei de abuso de autoridade. Já existia a lei de abuso de autoridade antes? Já. Mas as demonstrações que tivemos na vida objetiva deu para o Parlamento a ideia de que era preciso avançar mais neste posicionamento. Assim como agora nós estamos diante de uma tragédia no Rio de Janeiro. Quer dizer, são 16 mortes. Uma menina morre esse fim de semana. É possível continuar isso? É possível continuar tendo um projeto anticrime no Congresso Nacional que aponta na direção de permitir que essas coisas ocorram sem punição policial? Não. Eu acho que a punição não devia ser só policial. Devia se responsabilizar também o governante que é quem dá a ordem. E no caso do Rio de Janeiro, há uma política de segurança que é propagandeada pelo governador. O governador disse que se você não quer morrer, você não deve sair de casa. Onde é que nós estamos? E isso deixou de ser um problema do Rio de Janeiro, na minha opinião. Isso é um problema do Brasil, da sociedade brasileira. O Brasil, o Parlamento brasileiro, não pode permitir que isso permaneça assim. Não. Queria agradecer. Acho que a gente chegou ao fim com bastante entusiasmo nessa última colocação. E lamento, né? Nós lamentamos que essa situação esteja dessa forma. E queria agradecer ao Fernando Duarte pela presença, a deputada, desejar sorte, sucesso. E queria encerrar aqui com uma pergunta. Guilherme Benintani será candidato à Prefeitura de Salvador pelo PSB? Bom, se ele será candidato, ele tem que dizer. Por enquanto, ele não se manifestou ainda nessa direção. Mas, se ele quiser ser e quiser vir para o PSB, o PSB está aberto a isso. Por enquanto, eu sou candidata à prefeita pelo partido. Estou discutindo essa candidatura. Acho que tenham contribuições a dar. Mas, nenhum de nós tem uma visão tão fechada que não compreenda que é possível ter novas lideranças. E o partido, principalmente, que está num processo de autorreforma nacional e aberto, portanto, a novos pensamentos e novas lideranças. Quero agradecer a você que nos acompanhou até agora neste programa. E esperamos que tenha gostado. E nos vemos no próximo Alba Debate. E nos vemos no próximo Alba Debate.